Vou gravar o terceiro vídeo com a mesma luz porque eu perdi a porcaria do controle Então a gente tá rosinha pra loupar Como vocês já sabem né, porque já não é novidade nesse canal A galera tem aloprado O pessoal que faz tatuagem, faz piscens, escarifação, o que seja, a galera tá aloprando Como por exemplo, esse casal, que na verdade parece um casal feliz Então sei que tá fazendo isso por bem dele Mas a gente tem que trazer aqui pro canal porque é conteúdo, não é mesmo, anda mesmo Agora como você pode ver, ele abriu um rombo de uma panela na orelha Encheu a sobrancelha de piscens, mas ele tá feliz e é isso que importa E eu tô falando sério Mas aí as coisas foram saindo um pouco de controle O vizinho do negão falou assim, alargador dele quase passa uma mão O meu vai passar uma mão inteira Mas aí depois o bagulho ficou um pouco esquisito Continuaram usando aro de bicicleta na orelha Mas também começaram a arregaçar o terceiro furo no nariz O terceiro buraco, já não basta dois buracos aqui né Tem que fazer o buraco aqui porque só o nariz pra baixo não é suficiente Tem que assuar pra cima também, vai tomar no... Não aguento isso mais não, meu Deus Não aguento isso mais E aí enfim chegamos no número 5 Que você consegue literalmente ver o osso do nariz dele Você consegue ver o osso Mas tá bom, ele botou um diamante na orelha ali e tá top Não tá não Calma, calma Mas calma que o melhor tá por vir Eu trouxe um vídeo magnífico pra vocês Aonde o cara usa o alargador na mochecha Eu não aguento mais Corta, não aguento mais pra cá tá Vou fazer bem bonito Pera aí, vou virar Mas antes da gente assistir Calma Mas antes da gente prosseguir com esse lindo vídeo Eu queria dizer pra vocês meus amigos Tá gelado Esse vídeo mais uma vez tá sendo patrocinado pelo OneXbet Muito obrigão Mesmo Caso você não conheça o OneXbet Esse nosso parceiro lindo e maravilhoso Eles possuem o melhor site de aposta do planeta inteiro E além de você poder ganhar dinheiro de verdade De diversas formas Você ainda também pode ganhar jogando Você pode ganhar dinheiro jogando E o melhor Você que se cadastrar através do meu link Com o meu cupom STALEZ Você vai ganhar o dobro do primeiro valor depositado Se você depositar 50, você automaticamente ganha 100 Mais uma vez, OnexBets, muito obrigado E a galera que tá se inscrevendo pelo meu link Parabéns, vocês são incríveis Muito obrigado por essa força E continue cadastrando de novo pra dobrar o dinheiro O bagulho é dobrar o dinheiro Apostar o dinheiro e ficar milionário Tá bom, Bufi Tô ansioso, meu amigo Tô ansioso Warning This video contains adult content from Body Shockers Crianças, hoje o assunto está sério Sai do vídeo Que o bagulho vai ficar louco, meu amigo Ai, que nojo Eita, que bonito Eu posso ver seu dente E você está de boca fechada Eu quero ver isso de novo Eu preciso ver isso de novo Amor Eu tô te escutando música na cozinha E não me ouve Vou fazer um piso na minha bocheca Tem demência? Amorzinho da minha vida? Vem com um negócio muito bonito aqui no vídeo Que eu tô gravando pra olho Rapidão, vai valer muito a pena Fecha o olho, calma Isso, vem Toda bonitona Dá a mãozinha aqui Olha que bonito, vida Calma, vou voltar pra tu ver Ele tem alargador na bochecha, amor Imagina, tu vai beijar um cara E tu sente a língua passando por dentro da bochecha E indo pra fora Assim, eu só tô Uma coisa positiva Eita vida Você pode escovar os dentes melhor Escova o gabeixado Eu preciso Vou fazer Ah, 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 não Ah, pra ele é normal No planeta inteiro só tem ele Mas ele tá certo Cada um tem que ser feliz Tá? Cada um tem que ser feliz Mentira, que ele vai escovar o dente Por fora da boca Mano, por favor, véi Isso é muito nojento Mas por favor, mete as covas Pelo lado de fora da bochecha Por favor, véi Ah, meu Deus Que nojo Que bom que tu fez isso Tá gelado Mentira, que ele vai atacar a água pela bochecha E vai cair pelo outro lado Faz favor pra mim Todos que são menores de 18 anos Grava um stories escondido Fala pra somente que você quer fazer isso daqui E mostra a reação dela, por favor Eu vou ficar muito feliz Pedro Victor Alana Sangue Mano, queria muito que ele passasse o fio dental De um lado pro outro Véi, ele bota o alargador por dentro da boca, tá ligado? Mano, olha o dente dele, véi Dá pra ver o dente dele Assim, é muito diferente, né, véi? Eita, pera aí Que isso aqui é um canal de família Não fume lá lá Isso destrói famílias Nem sangue Pera aí, quantos lugares tá saindo a fumaça? Vamo lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Não fuma, né? A fumaça nem fica dentro da tua boca Por que você tá fumando? Me diz Isso pra mim parece que é mentira, amigo E como vocês sabem, né? Sou policial do YouTube Chewie É sério, você precisa explicar só do que aconteceu Pelo tempo que vocês estão comigo E sabe que o Salles tem metade do cérebro funcionando Eu achava que pelo menos vocês podiam adivinhar o que aconteceu, né? Sim, o Salles é um youtuber de um milhão Que não sabe carregar a própria câmera E como ontem já era uma hora da manhã Eu falei assim Vou dormir que ninguém merece Por isso que a mãe de vocês dizem Come bastante legume e verdura Pra quê? Eu também não sei Mas é bom comer Enfim, vamo continuar o vídeo Meu Deus do céu Ah, antes da gente voltar ao vídeo, né? Eu sei que todo dia chega muita gente nova Mas só quero dizer pra vocês, gente Isso aqui que eu gravo É conteúdo de humor e entretenimento, tá? Tá parecendo um demônio? Tá parecendo Mas tanto faz a vida dele Se ele quiser botar um alargador aqui De aro de bicicleta Abrindo o peito Dá pra botar a mão no coração dele? Você grava um vídeo e me manda aqui pra eu reagir Que vai ser muito interessante Mas Se você quiser fazer, esse problema é seu Eu não me importo Eu trago aqui pro canal Porque é conteúdo Como, por exemplo Você acha que um cidadão desse Tava na live do Jorge Matheus? Lado da cabeça Meio que parafusado, né? Meu Deus Você pode tirar a hora que você quiser Não tá tão ruim assim O que acontece é que Ele fez um microdermal Ele bota essa espécie de rosca Dentro do corpo E aí ele só vai rosqueando o chifre ali Entendeu? Pra quê? Ninguém sabe Eita, caralho! Parece uma elfa o bagulho, velho Tá ligado quem joga World of a Craft? Que tem a elfa do lado negro assim Que é forte pra cacete Mano, parece Muito, muito, muito Uma diversão O mais simples aqui é o avatar Eu tenho várias alterações nos genitais também Piercing, plant, órgador A câmera do vídeo vai ser essa A reação do cara é muito boa E assim, só um ponto a mais, né? Se você for assim Um modificado Tenta entender que a galera vai ver você com os outros olhos Porque você é um modificado A palavra já tá dizendo, né? Uma pessoa normal é uma pessoa modificada É uma coisa que você tem que aceitar A galera vai olhar E achar Modificado Mas é igual eu falo, né? Eu escolhi usar o alargador Tem muita gente que fala Mas eu vou falar pra vocês Eu tô cagando e andando Se tu gosta ou não de alargador O bagulho é usar mesmo Vou meter o chifre aqui de elfo? Não vou meter Ó, eu tô ainda Chocado aqui Cara, como você conseguiu fazer isso lá embaixo? Ó, dá pra usar? Ô, louco Se eu desce, você acha que eu ia fazer? Eles brincam O maluco meteu o piste na cabeça da chapuleta Salim tem coragem pra fazer? Não tem Aí vem gravar vídeo falando Mas a verdade é que as alterações influenciam-me muito As relações afetivas As relações influenciam-me muito O maluco meteu a língua do Hulk, velho Mano, eu não tenho capacidade pra aguentar uma dor dessa Eu não tenho capacidade pra meter verde na língua Só se for chiclete, né? Ah, também vamos dizer um negócio Que aqui ele pode estar mentindo Que aqui a gente é o policial do YouTube, né? Ele pode ter mascado aqueles chicletes Que deixam a língua a minha vez E tá metendo o calor aqui pra gente Tem que ver isso aí, irmão Porque tem gente que mente, entendeu? É um processo, né? De rejeição, talvez Eita, porra, eu pensei que fosse uma mulher É um homem, então agora tudo mudou Mentira, não mudou nada Se vocês quiserem a parte do outro desse vídeo Larga a mão no like Comenta aqui embaixo também o que vocês gostariam de ver Essa ideia aqui foi através de um inscrito Tá achando que eu tô mentindo? Aqui, ó Até não tem o nome dele aqui pra ser verídico, ó Ah lá, ó Se você não for inscrito, se inscreva E não esqueçam que esse vídeo tá sendo patrocinado pelo OnyxBed Vai lá, faça o seu primeiro depósito e ganhe o dobro Aproveite que é por tempo limitado Link na descrição E também clica no botão vermelho que é muito importante, tá bom? Vou lá gravar outro vídeo Porque era pra ter gravado outro vídeo já Mas não, tô tendo que gravar outro Por quê? Você já sabe, né? Porque eu sou o quê? Fim! 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 Obrigado.